Vencer uma corrida aqui, no meio de pilotos como a gente tem no GRID, é uma coisa que é uma batalha, é uma conquista que você vem a cada etapa melhorando, a cada etapa entendendo mais como funciona a corrida, os ritmos, os adversários e acho que hoje todo o trabalho que a gente fez foi sensacional e conseguimos levantar esse troféuzão que era uma coisa que eu tinha dentro de mim que eu queria muito. Agora eu quero buscar o campeonato e essa é uma meta que eu tenho, então eu vou pra cima. Na corrida 1 eu já tava de slick, a minha equipe me chamou pro boxe na primeira volta e eu falei que eu não ia porque tinha muita gente indo pro boxe, a gente ia perder tempo, a pista tava molhada ainda e a gente sabia que quem ficasse na pista ali com slick e secasse ia se dar bem, foi uma corrida muito maluca, eu acho que a gente aproveitou as oportunidades na corrida 2 e a gente fez uma belíssima corrida, colhemos os frutos aí e eu quero dedicar essa corrida aí pro assessor que infelizmente faleceu aí nas últimas semanas e dedicar a ele.